Muito bem, nossa boa tarde pra você que já marca a presença aqui na comunidade Passatempo, precisamente na Arena Passatempo para a abertura da segunda Copa Biel, onde nesse exato momento já encampo as equipes de Passatempo, o uniforme azul e a equipe do Força Jovem com o uniforme aí preto, né, com detalhes vermelhos. Nesse exato momento teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro 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 tempo o professor Bruno busca o giro, chega o Nilson só na bola diz o árbitro Marcelinho, por baixo o Nilson e aí com falta o primeiro cartão é pro Nilson, camisa número 2 professor. É, na verdade o Nilson já tá com a sequência de faltas essa por trás, merecidamente recebeu o cartão amarelo aplicado pelo árbitro corretamente, Elton. Traído pelo gramado, quando apita o senhor Genival Inácio, final da primeira etapa do jogo entre força jovem e a equipe do passatempo já já tem toda uma segunda etapa pra curtirmos e vivenciarmos aqui na Arena Passatempo o que nos reserva nesta segunda etapa de jogo apita o árbitro Genival Inácio, está valendo o jogo aqui já faz o domínio o Rodrigo Totti que suportou a pressão do passatempo durante o primeiro tempo sofrendo apenas um gol e agora aí, Elton que batida foi essa do Marcelinho carimbou o travessão do goleiro Jardel de muito longe testou pra cima do goleiro Jardel enfiada de bola olha o Enzo, olha o Enzo, olha o Enzo a batida pro gol do Enzo Bruno de pé em pé trabalhando a bola a equipe do passatempo tentando chegar de pé em pé tá de frente, pode pintar mais um sobrou e a batida e o impedimento impedimento assinalado com liberdade o Vela cabe até o chute é o que ele faz a batida facilitou a defesa do goleiro Jardel sai jogando e sai jogando errado vai daí Rodrigo vai daí Rodrigo jogada errada olha o Maico a batida do Maico na trave de ponta de luva o goleiro Jardel tocou nela ela beijou a trave em mais uma saída errada olha a chegada do Força Jovem deu certo vai carregando Everton mandioca só cerca Everton insiste vai fazendo o festival bola pra área de cabeça Lucas Vieira fez um salseiro ali o Everton professor grande jogada do Everton mortou qualidade mortou habilidade quase é o que a equipe do passatempo sofre o empate olha o Lucas Vieira travado pelo Nilson na hora do chute Flávio Willian de Cavadinha mais uma vez Jardel Lucas Pinheiro rolada de bola pro Rodrigo a batida sobrou Micael fez a finta a batida subiu a bandeira olha o Micael buscando com estilo seu segundo gol professor mais uma oportunidade na bola parada pra equipe do Força Jovem ô Anderson nos minutos finais a equipe do Força Jovem autorizado habilitado Anderson bola pra área no alto e aí o Guimarães errou o domínio vem Vela vem o contra-ataque olha o Maicon Gilson por baixo faz o desarme tem esse canteio autorizado bola pra área primeiro pau Maicon mais uma vez Bilisco travessão sobrou defendeu tá de frente Gilson afasta mais uma com a bola ali o Nilson Vela vem pra mais uma descida a equipe vinha quando apita o senhor Genival Inácio não há tempo pra mais nada final de jogo aqui na arena passatempo professor 1 a 0 é isso aí Elton grande jogo grande abertura parabenizar a organização agradecer aos torcedores agradecer aos jogadores agradecer a organização a vocês todos o nosso muito obrigado e até a próxima a próxima Obrigado.